Logo depois, outro atropelamento foi registrado, este por volta das 19h na BR-280, no chamado Trevo da Patrolinha, que fica entre Pato Branco e Mariópolis. Uma pessoa acabou sendo atropelada por um Virtus. O pedestre estaria transitando em meia via quando acabou sofrendo o acidente. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA. Os veículos desviaram pela parte de uma empresa para fluir o trânsito.